Ai, meus pêsamos, meus pêsamos, meus pêsamos, mais três perfumes do Boticário que merecem descansarem em paz. Então nesse vídeo eu vim falar de mais três perfumes do Boticário que, gente, não tem mais jeito, eles merecem descansar em paz, porque já nasceram com o pé na cova. Então antes de compartilhar com vocês esses três bonitinhos, não esqueçam de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu vou te convidar a me seguir no Instagram. E por que, Thay? Eu tenho que te seguir no Instagram, qual é a diferença? É porque, gente, lá no Instagram, além de eu postar o meu cotidiano, o meu dia a dia e as coisinhas que eu faço, eu também falo de perfumes, mas de uma maneira totalmente diferente do que aqui no canal. Então vão lá me seguir, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, a família está crescendo muito e eu conto com você lá me seguindo para que isso possa acontecer. Então lá eu falo de perfume, mostro o meu cotidiano e vocês vão amar também me seguir no Instagram. Então vamos lá que agora a gente tem muitas missas de sétimo dia nesse vídeo. Tem sim. E você vai, vai, já, já, já saber. Tá bom? Quase não sai, né? Já, já, já. Enfim. O primeiro perfume que eu estou aqui orando, porque já merece descansar em paz, é o Glamour Meríade. Gente, que tristeza. Se Glamour é assim, né? Já foi, já deu, já era. Então, ó, merece descansar em paz. É triste, mas é a realidade. Ó, descanse em paz. Vamos ao próximo. Esse daqui já é motivo até de chacota. 99% das minhas inscritas já disseram que ele virou enfeite de penteadeira. E virou mesmo, meu povo. Esse daqui já merece descansar há muito tempo. Então vamos, né, fazer com que isso aconteça? Tati. Tadinha da Tati, gente. Ai, Tati, você merece. Merece. Já está há tanto tempo aí, agora já está assim, fraquinha. Fraquinha. Já a gente borrifa aqui para sentir bem ali, quando sente, né, Tati? Então, complicou. Merece descansar em paz. E o último que eu trago nesse vídeo, que também, ó, merece descansar em paz. É esse bonitinho aqui, que eu já ri tanto, gente, lá no Instagram. Quando eu falei, comentei sobre uns lançamentos aí do Boticário. E as minhas inscritas em peso, Tati. Eu comprei recentemente esse perfume. E parece que eu estava borrifando na minha pele álcool. Álcool 70. Assim, sabe? Para espantar a Covid. Porque era só álcool que eu senti no perfume. Então, foi unânime. Ficou puro álcool. Acabaram com o perfume, né? Então, não merece descansar, gente? Agora, se não querem que descanse, que melhorem o perfume. Não é verdade? Porque comprar álcool, a gente compra álcool em gel mais barato, né? Do que dá quase... Não, até mais. Porque ele já está a mais de 100 reais. Então, né? Que é o Florata Blue. Merece descansar em paz, né, meu povo? Já era esse daqui. Virou álcool. Virou motivo de chacota. É puro álcool. O apelido dele devia ser Florata Puro Álcool. Novo lançamento da linha Florata do Boticário. Porque, gente, ó... Ai, ai. Descansa em paz. Então, é isso, meu povo. Essa, na realidade, é o segundo vídeo dos perfumes que merecem descansar em paz do Boticário. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.